Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Dia seguinte, dia de tirar a roupa do varal, já estão sequinhas. Quase noite já também, 5h25 da tarde, tô com um paninho aqui. Vou dar uma limpadinha aqui em cima da máquina, tirar o pó. Vou mostrar pra vocês como que eu dobro as roupas, né? Como que eu passo, que eu fiquei de mostrar. Deixa eu só passar um paninho aqui, olha, não sei nem se dá pra vocês verem. Mas eu vou passar um paninho aqui em cima da máquina, pra tirar o pó. Já passo em cima da outra também. E pronto. Agora é só dobrando as roupas e mostrando pra vocês. Vou começar por essa camiseta aqui, gente, ó. Seca rapidinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vocês mais ali, ó, perto da máquina, pra vocês verem, ó. Tá do avesso. Pera aí, deixa eu arrumar vocês. Eu ia dobrar a primeira camiseta, mas... Eu vou dobrar a primeira calça, pra tirar daqui do meio. Né? Complicado, hein? O varal tá cheio de roupa. Lavei mais um pouquinho ontem ainda. Tem umas que eu coloquei no cabide. Ó. É calça de pijama, ó. E aí, é só dobrar assim, ó. Não dá muito pra mostrar, mas a calça também, ó. Não tem segredo, tá? Dobrei. E aí, dobra assim. Fica desse jeitinho, olha. Dobradinha. E aí, eu coloco aqui, ó. Em cima da outra máquina. Vamos lá. Vamos mostrar a camiseta, né? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos desvirar. Ó. Desvirei. Dou uma bastidinha. Ó, dá pra ver que não tá mais rotada, gente, ó. Não fica. E aí, é só dobrar. Do jeito que dobra em loja. Tá vendo? Dobrou. Dá uma risadinha assim com a mão. Será que vocês estão vendo? A câmera ficou numa posição meio difícil aí. Mas, ó. Aí, eu venho. Dobro o outro lado. E pronto, ó. Faço uma. Depende. Se você guarda assim, ó. Pode ficar desse jeito. Eu faço assim. Dobro pequenininho. Tá vendo? E pode dobrar em três também, ó. Aí, vai depender do gosto do freguês. Tá vendo? E assim, fica da hora, gente. Fica assim. Não precisa passar, né? Ó. Legal, né? Vou colocar ali, ó. Vou passar por trás de vocês. E vou colocar aqui, ó. E aí, o que que acontece? Vou colocar um arquinho aqui, porque eu tô passando pra lá e pra cá. E aí, passa a roupa na cabeça, a roupa pra lá e pra cá. Acaba que espeta todo o cabelo. Coloquei um arquinho. Vou tirando as roupas daqui, ó. Que estão bem aqui na frente. Ó, eu já vou jogando ali, ó. Dentro do pote. Aí, já vou virando e vou dobrando. Vou dar uma esvaziada de roupa onde fica... Onde vocês estão. Onde tá a câmera. E aí, eu já mudo de ângulo. É que se eu tirar a roupa toda de uma vez do varal, ela acaba amarrotando, né? Então, tem que ser assim, ó. Uma por uma. E certinho, gente. Aprendi a fazer isso, quando eu fazei. Porque ninguém gosta de passar roupa. Pelo menos, eu não gosto. Vou ser muito sincera com vocês. É tipo louça, né? Eu gosto de lavar a louça, mas eu não gosto de secar. E aí, a Thaís seca. Ela seca e guarda. E a roupa é a mesma coisa. Eu não gosto de passar. Aí, eu dobro tudo certinho, ó. E cada um guarda a sua roupa. Eu só deixo ali. Vou deixar por enquanto aqui que cabe. Ó, tirar daqui. Opa! Olha o tamanho da cara. Olha! E aí, eu vou ter que agilizar, porque... Senão, o vídeo vai ficar enorme, né? Vocês me vendo aí dobrar a roupa. Mas é assim. Vocês estão gostando dos vídeos, gente? Comentem aí pra eu saber se vocês estão gostando, se não estão. O que vocês querem que eu mostre aqui do meu dia a dia. Legal, né? Vamos interagir. Comenta também se vocês fazem isso com a roupa. Se vocês passam roupa. Se não passam. Se gostam de passar. Se não gostam. Eu vou adorar saber um pouquinho mais de vocês. E agora que eu tô aí mostrando o meu dia a dia pra vocês. Vocês ficam sabendo um pouquinho mais a meu respeito. Podem fazer perguntas aí também, viu? Nos comentários, deixar alguma perguntinha. O que vocês quiserem saber aí, vocês perguntam que eu respondo. Sem problema nenhum. Então vamos aí comentar, compartilhar, se inscrever, deixar joinha. Ajudar o canal a crescer, tá? Olha gente, tá vendo? Vou conversando com vocês e vou dobrando. Vou dobrar uma de manga comprida pra vocês verem que é o mesmo em cima. Não tem segredo, tá? O único trabalho que dá é de desvirar a roupa. Mas é legal lavar do avesso pra não desbotar, né? O lado certo. E também, na hora que você vai desvirar, você acaba, como fala, desamarrotando também. Porque ela seca de um jeitinho. Aí você, quando vai desvirar ela, você solta, né? Porque fica meio que grudadinha a roupa. Aí você solta e desamarrota também, ó. Mesmo jeitinho. Vou dar uma agilizada, tá? Eu vou dar uma agilizada, tá? E aí Terminei. Olha aqui, as camisetas e aqui as calças. E ali, olha, eu vou virar pra vocês verem que eu tenho as peças no cabide. Aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, olha, já vai direto pro guarda-roupa. E essa... Essa daqui... Vou precisar dar uma passadinha. Mais de leve também, ó. Porque não tá muito amarrotada. Tá vendo, gente? É mais assim, ó. No babadinho. Então vai ficar aqui. Deixa aqui, ó. Segurando aqui com o pregador. Essa daqui também, ó. Opa! Caiu aqui. Tá no jeito. E já vai direto pro cabelo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar joinha, comentar, compartilhar e sempre fazer. Beijo, seguem com Deus.